Namastê! Bem-vindos a mais essa prática do canal Yoga Mudra. Eu sou a Raissa Azokal e vou conduzir vocês numa aula de yoga para a gente liberar energias estagnadas. Existem muitas coisas que bloqueiam a nossa energia, mas também a nossa vida, porque a gente sabe que o estado que origina tudo é o estado vibracional, a energia que traz a manifestação da matéria. Então, tudo aquilo que a gente sente no corpo, tudo aquilo que se manifesta na nossa vida, se origina nesse estado vibracional e energético. Então, de dentro para fora e do sutil ao denso, a gente vai liberar esses bloqueios através de postura, de intenção e de conexão com prana e com a energia vital. Então, a afastando os seus glúteos, enraizando os seus isquios no solo, alinhando bem a sua coluna, a coluna vertebral, respira profundamente, entrelaça os seus dedos e a gente começa a fazer movimentos circulares nos seus punhos. Esses movimentos são denominados pavana muktasanas, que são esses movimentos circulares sutis que liberam o líquido sinovial nas nossas articulações e também desbloqueiam esses pontos de energia estagnados, né? E toxinas também. Então, vão liberando toxinas, desbloqueando a energia estagnada, lubrificando as articulações. Volta para o outro lado, tudo que a gente faz para um lado no yoga, a gente faz também para o outro. Vai soltando, dissolvendo, com essa intenção de liberar, de dissolver, de trazer fluidez e movimento. Muito bom. Estende os seus braços e movimenta os seus dedos abrindo e fechando, retomando, retomando o fluxo dessas energias no seu corpo, do sitio al denso. Relaxa as suas mãos agora sobre os seus joelhos e a gente faz movimentos circulares no pescoço. Traz o queixo na direção do peito, inspira grande, faz um circo, solta toda a tensão, queixo na direção do peito, e agora para o outro lado, inspira grande, solta, dissolve, acompanha a sua respiração. Queixo na direção do peito, inverte a direção, inspira grande. Queixo na direção do peito, inverte a direção. Inspira grande. E agora a gente faz um círculo completo. Um. Continua para o mesmo lado. Inspira, expande. Dois. No seu tempo, com a sua respiração. Inspira, expande. Três. E o outro lado, três círculos, inspira. Acompanha a respiração. Mais uma vez. Solta, dissolve. Toda e qualquer energia estagnada. Todo bloqueio físico, energético ou mental. E um último ciclo, inspira. Solta. E volta para o centro. Muito bom. Daqui a gente passa para a lateral do seu tapetinho. E a gente vai abraçar a perna direita. Você pode apoiar a planta do seu pé no seu antebraço para trazer esse suporte. E você vai envolver a sua perna como se fosse um bebezinho. Então, vai fazer um nananenê. E vai soltando a articulação do quadril. Lembrando que na região dos quadris, a gente guarda muitas emoções. Existe muita energia estagnada. Então, vai soltando e liberando tudo aquilo que o seu corpo integrou, mas que ele não precisa mais. Então, ele pode liberar emoções, energias, pensamentos. Lembra que o seu corpo armazena muitas coisas que não são necessárias. E você pode liberar aquilo que não te serve mais. Com a sua intenção, com a sua respiração, com a sua prática. Sustenta um pouquinho aqui. Respira. Expande. Sente a musculatura do quadril. Região coxa femoral. Ativa bem a sua perna esquerda. Alinha a sua coluna. E daqui, você vai segurar o seu pé com a sua mão esquerda. E você tem duas opções. Ou você mantém o seu joelho flexionado. E está tudo bem aqui. Ou, se você tiver essa flexibilidade e você quiser, você pode buscar a extensão da sua perna. Mas lembra que não é necessário. E o mais importante é o alinhamento da sua coluna. Muito mais do que você esticar a perna e ficar assim, não importa você estar alinhando. Lembra que o yoga é primeiro alinhamento para depois se tornar alongamento. Então, mantenha a sua opção. Estende o braço direito lateralmente. E aí, acompanhe o olhar com o seu drisht. Olha lá no seu polegar. Respira. Sustenta. Focando o olhar para focar a mente. Se você quiser e puder, estende a sua perna. Contraia o seu abdômen. Inspira. Sustenta a sua perna. Esteja ela flexionada ou estendida. Estende os seus braços. Sustenta. Se a perna está flexionada, tudo bem também. E solta. Muito bom. Para mim deu quase uma câimbra na coxa. Não sei para vocês aí. E a gente faz para o outro lado. Flexiona o seu joelho esquerdo. Novamente faz o suporte com o seu antebraço. Envolve a sua perna. E com amor e gentileza, agradece o seu corpo perfeito. A sua saúde perfeito. Na consciência de que a perfeição nada mais é do que a integração e a aceitação da imperfeição que existe dentro de nós. E que é isso que traz a nossa unicidade. E é isso que nos torna essencial e especial. Respira aqui. E sustenta um pouquinho, contrai o seu abdômen. Traciona um pouquinho, trazendo o seu pé na direção do seu peito. E lembra de encontrar aquele espaço entre o seu esforço e o seu conforto. Que você não está largado, mas você está buscando sempre um pouquinho mais. Melhorar um pouquinho a cada exalação, mas dentro da sua possibilidade. Ainda que buscando ir além da sua zona de conforto. Daqui segura o seu pé esquerdo com a sua mão direita. E novamente ou flexiona, ou estende. Estende o braço esquerdo. Respira. Olha lá para a sua mão esquerda. Se você quiser e puder, estende a sua perna. Ativa bem a perna direita que está no chão. Respira de forma consciente, integrando o corpo e a mente. Abre, expande. Sustenta a sua perna e estende os seus dois braços. Se a perna estiver flexionada, tudo bem também. Estende. E desce. Muito bem. Daqui a gente passa as pernas para trás. E o seu joelho esquerdo vai permanecer apoiado. E a sua perna direita vai à frente, formando um ângulo de 90 graus. O joelho alinhado com o seu tornozelo, eleva o seu tronco, flexiona o seu joelho, libera toda essa região do seu quadril. Encontra a estabilidade aqui, nesse centro, nesse eixo. E inspirando, flexiona os seus cotovelos e abre o seu peito, formando um cactus, um ângulo de 90 graus. Respira, respira, sustenta essa conexão com energias mais elevadas, a expansão da sua caixa torácica para o céu, para o alto. E, ao mesmo tempo, a integração com a terra, que te sustenta, que te equilibra, que te permite manifestar e materializar. Abre o seu peito, recebe essa energia, flexiona o seu joelho, aprofunda a liberação de todas as emoções guardadas no seu corpo, na região dos seus quadris, de toda a energia estagnada que impede que o fluxo da vida flua livremente em você e através de você. Abre o seu peito, respira, daqui estende o seu braço, seus dois braços lá para o alto, mão direita, vai para a lateral e você inclina. Para a mesma lateral, com a mão esquerda lá no alto, inclina a sua coluna. Inspirando, retorna. E daqui, pode até ajeitar um pouquinho para manter o alinhamento de tornozelo e joelho. Apoia a pontinha do seu cotovelo esquerdo na parte externa do seu joelho direito, une as mãos em onde ele mudará, trazendo os polegares no meio do seu peito. Empurra o cotovelo na parte externa do joelho para você torcer um pouquinho mais. Respira. O cotovelo direito não está lá para o alto, mas ele está aqui projetando para baixo. Abre o seu peito, expande. Respira. Inspirando. Exalando, indo mais um pouquinho. E daqui, retornando, apoiando as mãos no solo. Pode flexionar o seu joelho direito, indo na direção do solo, buscando alinhar o seu tornozelo com o seu joelho. Pé de trás estendido, perna de trás estendida, peito do pé no chão. A gente busca essa variação de kapotássana. Você pode apoiar ou as suas mãos ou a pontinha dos seus dedos no solo, se isso for confortável para você. A gente vai fazer um pouquinho de flow com a respiração. Inspirando, abre o seu peito. Na exalação, você flexiona os seus cotovelos e vai para o seu lado direito e solta. Retorna. Vértebra por vértebra, sentindo esse movimento, inspira, abre o seu peito. Exala lá para o outro lado, como se você quisesse levar o ombro na direção do solo. Inspira, volta, vértebra por vértebra. Abre o seu peito. O outro lado. Se estiver muito desconfortável, apoia a sua mão. Tudo bem. E aí leva o seu ombro esquerdo na direção do solo, solta a cabeça. Vértebra por vértebra, retorna. Abre, expande, flexiona lá para o outro lado. Inspira, vértebra por vértebra. E aí a gente solta, vértebra por vértebra. A frente, você pode manter os seus antebraços, se for muito forte para você essa postura. Manter uma mão em cima da outra. Assim, apoiando a sua testa. Ou ainda, relaxar mesmo. A testa na palma das suas mãos. Afasta a ombro de orelhas. Se estiver muito desconfortável, você pode colocar ou uma almofada, ou um bloquinho aqui na região dos seus quadris, tá? Para você estabilizar e ter mais conforto nessa postura. Respira. Percebendo a expansão da sua respiração na região dorsal da sua coluna. E leva-se a intenção de liberar toda e qualquer energia estagnada, em forma de emoção, de pensamento, de energia, qualquer trauma. Libera a região dos seus quadris. A cada exalação, solta um pouquinho mais, entrega um pouquinho mais. Libera um pouquinho mais. Vai mergulhando além de todas as flutuações da sua mente. E se entregando ao vazio e à plenitude do momento presente. Inspirando, no último ciclo. Estende os seus braços. E aí, eleva o seu tronco. E pode voltar a perna lá para trás, afasta os seus joelhos, deixa a pontinha dos dedos unidos e solta. Solta a testa na direção dos joelhos. Senta lá no seu sol canhares. Libera ainda mais os seus quadris e entrega para a Terra todas as preocupações, todos os medos, todas as emoções que não servem mais para o seu caminho evolutivo. Agradece a função delas na sua vida, porque tudo, até as coisas desagradáveis, desafios e dificuldades, são essenciais para que a gente se torne quem a gente é e desperte a força que existe dentro de nós. Mas elas precisam ir embora, então deixa aí e entrega esse gesto para a Terra. Inspirando, eleva o olhar e caminha com as mãos lá para trás. Volta para quatro apoios, para uma postura de transição, onde agora o pé esquerdo vai entre as suas mãos e o joelho direito permanece lá atrás. Eleva o seu tronco. Novamente, aprofunda. Libera os seus quadris. Ativa o seu centro de força, se conecta com essa energia. Inspirando, flexiona os seus cotovelos e abre os seus braços. Expande o seu peito. Receba a energia mais elevada dos céus, das forças maiores que te guiam, sem perder a conexão com a Terra que te sustenta, que te nutre. Respira aqui e agora, flexionando o seu joelho, liberando os seus quadris. Abrindo o seu peito para receber tudo o que é seu por direito. Relaxa as suas mãos, estendendo os seus braços, braço direito. Vai lá para o alto e você inclina lateralmente. Respira. Retorna gentilmente, pontinha do seu cotovelo direito na parte externa do seu joelho esquerdo. Une as mãos em onde ele mudará. Polegares no meio do peito. Respira. Empurra o cotovelo direito na parte externa do seu joelho esquerdo para torcer um pouquinho mais. Lembra que o cotovelo esquerdo não está lá no alto, mas ele está projetando para o chão. Inspirando. Retorna mãos no solo. Flexiona o seu joelho, alinha o tornozelo com o joelho esquerdo. Estende a sua perna direita lá atrás, peito do pé no chão. Pontinha dos dedos ou palma da mão no solo. Inspira, abre o seu peito e aí solta o cotovelo direito para a lateral esquerda. Retorna, inspirando vértebra por vértebra. Cresce. Na exalação, leva o ombro esquerdo na direção do chão, lado direito. Inspira. Palma das mãos se for muito desconfortável, pontinha dos dedos. Tudo bem. Solta. Volta. Exala, desce. Inspira, cresce. Último ciclo, exala. Solta o ombro. Libera os quadris. Retoma o fluxo e a energia vital, o movimento. Exala para o outro lado. E aí, para o centro. Solta, entrega. Na mesma opção que você fez para o outro lado. Ou antebraços, ou as mãozinhas assim. Ou simplesmente relaxando. Testa. Sobre o dorso da sua mão. Se você precisar, coloca algum acessório para suportar a parte esquerda dos seus quadris. Respira no ponto de incômodo, no ponto de dor, né? Onde você esteja sentindo aí o seu corpo. Mas respira com essa intenção de liberação, né? Não foca na dor, mas foca na capacidade de resiliência existente dentro de você. No poder da sua exalação, de dissolver qualquer ponto de estagnação. Emoção guardada. Energia armazenada. Pensamentos, crenças, traumas. Solta e libera. Desbloqueando do sutil Aldens. 터 e libera. Inspirando, volta com as suas mãos, devagar, e passa as pernas para frente, pode estender os seus braços e vértebra, vértebra, carimbando o sol. Abraça um pouquinho os seus joelhos, traciona um pouquinho para sentir essa liberação na região dos seus quadris. E aí você pode estender as suas pernas e os seus braços. Se preparando para o chavaça, liberando e soltando qualquer peso que exista no seu corpo, tudo aquilo que não é mais necessário para o seu processo evolutivo. Perceba a energia fluindo livremente por todo o seu corpo. Perceba os efeitos da prática do sutil Aldenso, permitindo que o fluxo da energia vital volte a fluir livremente por cada célula do seu corpo, por todos os seus chakras. Inspira grande, solta o ar pela boca. Inspira. Solta. Inspira. Solta. Inspira. Inspira. Silencia. 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 Flina. E aí, gentilmente, volta a movimentar as pernas, os pés, as mãos. Você aciona os seus joelhos, gira para a sua lateral direita e com o auxílio das mãos, você solta e volta para uma postura meditativa, observando os efeitos da prática no seu corpo. Me falem como vocês estão se sentindo e se de alguma forma vocês sentiram esse liberar das energias e essa oportunidade de renovação que acontece a todo momento no nosso corpo, em todas as camadas do nosso ser. E o yoga e a meditação são grandes instrumentos para que a gente possa se desprender daquilo que não nos serve mais, desbloquear essas energias que estagnam a nossa vida. E essas emoções já não precisam estar dentro de nós. Então, acolhe e deixa ir. Agradece todas as experiências e emoções que foram necessárias para você, mas libera e solta. Namastê. É uma honra ter você aqui e nos vemos no próximo vídeo. E não esquece de se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo, curtir e permitir que essa mensagem e essa prática chegue a mais pessoas. E não esquece de se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo.